Você está querendo fazer um sorteio na sua página do Facebook, mas não sabe como fazer? Então, nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas e vai sair daqui sabendo como criar sua promoção de uma maneira permitida pelo Facebook. Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro e nesse vídeo nós vamos falar sobre sorteios e promoções no Facebook. Esse vídeo foi uma sugestão do Silas Amaro. Ele deixou uma sugestão para que eu criasse um vídeo falando sobre sorteios no Facebook, quais ferramentas são permitidas, entre outras dúvidas que ele tinha. Então fica aqui meu agradecimento ao comentário do Silas e se você que está vendo esse vídeo agora tem alguma sugestão ou dúvida que queira que eu esclareça em algum vídeo, comenta aqui embaixo. Deixe a sua sugestão de vídeo, deixe a sua dúvida que o próximo vídeo pode ser respondendo a você, beleza? Eu tenho certeza que você tem algum concorrente que já fez aquele tipo de sorteio. curta a página, compartilhe a publicação e marque dois amigos para participar. Isso é muito comum no Facebook, vou mostrar aqui alguns exemplos para você. Mas tem um problema nisso, essa imagem que eu vou mostrar agora é apenas um dos termos que você aceita ao se cadastrar no Facebook. Então toma muito cuidado com promoções e sorteios, não copie esse seu concorrente que está gerando lá vários likes e compartilhamentos, pois ele está correndo um sério risco de perder a página e tenho certeza que não é isso que você quer. Então para não ficar muito grande o vídeo, eu vou resumir bem rapidamente o que podemos e o que não podemos fazer no Facebook e depois vou mostrar uma ferramenta para você fazer seus sorteios. Mas não pula essa parte do vídeo porque é muito importante você conhecer essas informações para não correr o risco de ser punido pelo Facebook. Então o que o seu sorteio, sua promoção precisa ter? As regras oficiais, em algum lugar do seu sorteio você precisa inserir as regras oficiais. Eu vou deixar na descrição do vídeo um modelo que a BMW usou em uma campanha promocional. É só para você ter uma ideia de como é esse conteúdo. Condições da oferta e requisitos de qualificação. Por exemplo, restrições de idade e residência. Só podem participar maiores de 18 anos e que residam na cidade de São Paulo. Essa é uma condição da oferta, um requisito de qualificação. Outra coisa é o reconhecimento de que a promoção não é de maneira alguma patrocinada ou administrada ou que tenha relação com o Facebook. Em algum lugar você tem que falar que essa promoção não tem nada a ver com o Facebook, que é de sua responsabilidade e o Facebook não tem envolvimento nenhum com a promoção. Agora, o que seu sorteio, sua promoção não pode ter? Presta bastante atenção nesse trecho. As promoções podem ser administradas nas páginas ou em aplicativos dentro do Facebook, mas conexões de amigos e linhas do tempo pessoais não devem ser usadas para administrar promoções. Por exemplo, frases como compartilhe em sua linha do tempo para obter entradas adicionais ou compartilhe na linha do tempo de seu amigo para obter entradas adicionais. Isso é proibido. Ou seja, basicamente a gente não pode fazer muita coisa no Facebook quando falamos em promoção. Você pode pedir para a pessoa curtir a página, curtir um post, deixar o comentário, desde que isso não seja obrigatório. Tipo, ah, curta e você estará participando. Isso não pode. Compartilhe que você vai estar concorrendo. Não pode. Não pode nada que envolva a pessoa compartilhar no perfil ou marcar um amigo, compartilhar com um amigo. Por isso, eu vou te mostrar uma ferramenta que você pode utilizar para realizar um sorteio, uma promoção. Essa ferramenta faz com que suas chances de ser penalizada pelo Facebook diminuam bastante, porque você vai estar utilizando a ferramenta para fazer o sorteio e não o Facebook. Existem no mercado várias ferramentas para fazer sorteios no Facebook, como a Sorteie Me, tem também o Yes Ganhei, por exemplo. Mas quando falamos em ferramentas gratuitas, todas elas possuem uma limitação. A Sorteie Me, por exemplo, na versão gratuita, ela só aceita 200 participantes. Se 200 pessoas se cadastrarem na sua promoção, automaticamente os cadastros param e você precisa adquirir o plano pago. Até agora que eu estou gravando esse vídeo, o valor para adquirir o plano pago do Sorteie Me é de R$ 49,90. Então, dependendo da ferramenta, você vai ter que pagar alguma coisa para utilizar todo o potencial dela. A ferramenta que eu vou indicar para você fazer o sorteio é a ferramenta Gleam.io. Essa ferramenta eu descobri há pouco tempo e é uma ferramenta muito interessante. Várias empresas estão utilizando para fazer sorteios. Ela pode ser utilizada para fazer sorteios, competições, entre outras coisas. É uma ferramenta gratuita e, claro, possui limitações que são só liberadas no plano pago. Eu vou acessar aqui a aba Pricing para te mostrar todas as funcionalidades que tem no plano gratuito. Então, aqui tem uma comparação do plano gratuito, o PRO e o BUSINESS. Aqui no gratuito, por exemplo, a gente tem aqui competições e sorteios ilimitados, entradas ilimitadas, que é o número de participantes. Você pode incorporar em qualquer lugar a sua promoção. Você tem aqui a instalação da guia do Facebook. Você pode incorporar uma guia dentro do seu Facebook, entre diversas outras coisas. O plano gratuito aqui é bem interessante para começar a fazer os sorteios. Ou seja, essa aqui é uma ferramenta interessante. Eu vou estar te mostrando aqui como ela funciona, como você pode criar o seu sorteio aqui dentro. E eu recomendo que você faça um teste antes de realmente colocar em prática, beleza? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em Sign Up para fazer o cadastro na ferramenta e vou preencher aqui com os meus dados. Depois que você preencher com os seus dados, com o seu e-mail, a ferramenta vai enviar um link de confirmação no seu e-mail que você precisa clicar no link para voltar aqui para a ferramenta. Então, eu já confirmei aqui a minha conta, já cliquei no link que eles me enviaram no e-mail e eu vou escolher aqui o plano que eu vou utilizar. Vou deixar aqui o plano gratuito, vou colocar aqui em Choose para escolher. Aí, assim que você logar aqui na ferramenta, vai ser exibida essa tela inicial com algumas opções. Nós temos aqui as competições atuais, que não tem nenhuma competição, competições agendadas, que também não tem nenhuma, e exemplos de competições. Se você quiser dar uma olhada aqui nos exemplos, fique à vontade. Tem aqui algumas opções que você pode visualizar e copiar esse sorteio, essa promoção, para fazer para o seu público. Para criar uma nova promoção, você vai vir aqui no botão New Competition. Aí, para criar a nossa promoção, é necessário a gente passar por quatro passos. O primeiro é o setup, o segundo é detalhes, o terceiro é como participar e o quarto é o prêmio. Esse post que entra aqui não é necessário preencher. Aqui em setup, a gente vai definir o nome da promoção. Eu vou colocar aqui uma promoção de exemplo, só para mostrar para você como funciona. Aqui em Starts, a gente precisa definir qual é a data de início da nossa promoção. Então, eu vou colocar aqui a data de hoje. E a data de fim da promoção, eu vou colocar o dia de amanhã. A data de término é até quando as pessoas vão poder se cadastrar na sua promoção. É importante que você altere aqui também o fuso horário. Eu vou colocar aqui o menos três, que é o de Brasília. E daí você pode vir aqui e fazer um ajuste aqui no seu horário. Já aqui nos termos e condições, capriche aqui na descrição para que você não tenha nenhum problema. Você pode utilizar alguns elementos desse modelo que eu indiquei agora há pouco, que está aqui na descrição do vídeo. Então, você precisa colocar tudo o que eu tinha comentado aqui no vídeo. Quais são os termos e as condições para a pessoa participar do seu sorteio. Beleza? Tome bastante cuidado aqui nessa etapa, porque se ficar alguma brecha, alguma coisa, você pode ter problemas futuramente ou durante o seu sorteio. Agora aqui em detalhes, você vai inserir as informações de quem pode participar. Por exemplo, tem restrição de idade? Se tiver, você vai selecionar aqui alguma opção. Ah, só pode participar maiores de 18 anos. Enfim, você vai escolher. Se não tiver restrição de idade, você vai deixar nessa opção que está aqui selecionada. Aqui é uma opção opcional, mas é onde você vai colocar o endereço da sua página do Facebook. Aqui embaixo funciona da seguinte forma. Para a pessoa participar da promoção, a ferramenta pede que ela faça um login, seja por e-mail, por Facebook, etc. Para comprovar que ela é real. Então, aqui você vai escolher quais as opções que você vai liberar para a pessoa fazer o login. Você vai permitir que ela se cadastre através do Facebook, através do Instagram, do SoundCloud, do Twitter, e-mail. Então, você vai escolher de acordo com o seu gosto. Eu vou deixar aqui só Facebook e Instagram. Então, eu vou clicar no X aqui. Beleza? É basicamente isso que você tem que preencher aqui. Aqui no terceiro item, como participar, você pode permitir que as pessoas participem de várias formas de uma promoção. Por exemplo, a gente pode pedir para que ela visite o endereço da internet, que é essa opção aqui, visite a page. A gente pode pedir para a pessoa que ela compartilhe o link da promoção, que é essa viral share aqui. Entre diversas outras opções que a gente tem disponível aqui. Algumas delas não são disponibilizadas aqui no plano gratuito, mas a maioria delas você pode utilizar sim. Então, o objetivo dessa tela é escolher quais as formas que você vai liberar para a pessoa participar do seu sorteio. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, Facebook. Vou selecionar aqui, Facebook. Então, eu quero que uma pessoa participe da minha promoção se ela visitar a minha página do Facebook. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou colocar a URL da minha página. Então, eu coloquei aqui o endereço da minha página. Aí, vamos imaginar, depois que a pessoa visitar a minha página do Facebook, quantos cupons ela vai ter? Tipo, quantas entradas ela vai ter na minha promoção? Esse passo vai valer quantos pontos? Um, dois, três. Então, você vai colocar aqui. Por exemplo, a gente adiciona aqui, visitar a página. Vamos imaginar que um segundo passo dela participar é visitar a página. Então, ela vai aumentar as chances dela. Visitar a página tem um peso maior do que visitar o meu Facebook? Se sim, você pode atribuir dois pontos a visitar a página e um ponto para visualizar a página do Facebook. Aqui no Viral Share, com certeza vai ter mais peso, porque ela vai estar compartilhando com os amigos dela. Então, você pode atribuir aqui três pontos, por exemplo. Daqui a pouquinho, você vai entender melhor essas formas de entrar na promoção. Na hora que eu mostrar para você a tela final, como que vai ser. Mas aqui a gente pode escolher várias formas a pessoa se cadastrar na promoção e a gente vai atribuir um ponto para cada forma. Então, aqui como se fosse um cupom. Se ela visitar a página, ela vai ter um cupom. E assim sucessivamente. Esse campo aqui também é bastante interessante, que é obrigatório. Você quer que a pessoa, para participar, visite a página. Isso é obrigatório? Se sim, você seleciona aqui. Beleza? Essa aqui é uma forma. Vamos adicionar aqui uma Visite a Page. Então, você pode colocar aqui a descrição. Visite a página do sorteio para participar. Quanto que vai valer essa visita à página? Vai valer um ponto? Você pode deixar um, dois, pode colocar. É obrigatório? Você pode adicionar aqui ou não. O link para a página, você pode colocar aqui o endereço da sua página. Então, eu coloquei aqui o meu site e eu vou clicar aqui um texto do botão, acessar agora. Então, eu já tenho aqui, visitar a minha página no Facebook, visitar o meu site e compartilhar com os amigos. Eu vou clicar nesse Viral Share aqui. Aqui no título, como a minha promoção aqui é o sorteio de um livro, eu preciso colocar um texto aqui que seja atrativo para a pessoa divulgar, tanto para a pessoa que vai ler, que são os amigos de quem está participando. Então, eu vou bolar um texto aqui, por exemplo. Estou participando do sorteio de um livro. Confira. Quanto que vai valer esse compartilhamento? Um ponto? Uma chance de ganhar? Aí aqui você pode limitar. Por exemplo, eu quero que o compartilhamento só seja possível uma vez. Cada pessoa pode compartilhar só uma vez. Então, você vai colocar o número 1. Ah não, a pessoa pode compartilhar dez vezes. Se ela compartilhar o link dez vezes, ela vai gerar dez entradas para o sorteio. Então, você pode limitar aqui. E onde você vai permitir que essa pessoa compartilhe? Por e-mail, Facebook, Twitter, Google+, Tumblr e Pinterest. Aqui no... Para a gente ativar o LinkedIn, o WhatsApp, o Messenger, só é possível no plano pago. Então, o plano gratuito só a gente se restringe a essas opções. Então, eu vou desativar aqui o Twitter, o e-mail. Eu quero só Google+, e Facebook. Mas isso é você que vai decidir, tá? Eu só estou exemplificando aqui para você ter uma ideia. Então, a gente já adicionou aqui três opções para a pessoa participar, que é visitar no Facebook, visitar a página, que é um website, e compartilhar com os amigos. Você pode selecionar aqui quantas opções você quiser. Por exemplo, ah, eu quero que compartilhe no LinkedIn, no Pinterest, no Tumblr, tem que se inscrever no canal do YouTube, seguir no Twitter, enfim. Você vai escolher aqui, lembrando que tem algumas opções que só é disponível no plano pago. Mas, depois você pode dar uma checada aqui em todas as opções que estão disponíveis, para você fazer o seu sorteio. Beleza? Depois de selecionar aqui, você vai clicar aqui em Prize. Prize é o prêmio. Você vai colocar as informações sobre o prêmio. Aqui em Name, você vai colocar basicamente o nome da promoção, o nome do prêmio. Se quiser, pode colocar bastante informação aqui, porque é essa informação que vai aparecer para o usuário. Então, eu vou colocar aqui um nome. Número de ganhadores, você pode escolher a quantidade de ganhadores, dentre as entradas que sua promoção tiver. Se tiver 5 mil entradas, você vai sortear para quantas pessoas? Uma só? Duas? Então, você vai colocar aqui o número de ganhadores. E aqui na descrição, você vai colocar aqui a descrição do prêmio. Essa aqui é a informação que o usuário vai visualizar também. Então, pode caprichar aqui na descrição, beleza? Aqui embaixo tem a opção também de inserir fotos e vídeos, mas é só disponível na versão paga da ferramenta. Então, a gente não vai preencher. Aqui em Post Entry, você não precisa preencher nada. Basicamente, a nossa promoção está pronta. A gente precisa só salvar ela agora. Então, eu vou clicar aqui no botão Save. E daí vai aparecer essa tela aqui para você. Esse aqui é um código para você inserir dentro do seu site, por exemplo, a promoção. Você pode colocar uma janela, um pop-up no seu site com a promoção. Aqui também a gente tem a landing page, que é própria da ferramenta. Vou clicar aqui. Se você clicar aqui no link, ele vai abrir a janela própria da promoção. Essa tela aqui que você está vendo é a tela que a pessoa que for participar vai visualizar. Então, a gente tem aqui o que nessa informação, aqui nessa landing page? Quantas vezes eu estou participando da promoção? Quantos cadastros eu tenho? Quantas pessoas entraram no total? E quantas horas faltam? Faltam 24 horas aqui para finalizar a promoção, de acordo com as datas que eu coloquei. Aqui está o título. Sorteio do livro Armas da Persuasão, Promoção do Darlan. Participe da Promoção do Sorteio do Livro, você estará concorrendo, etc. Possui três formas de entrar na promoção. Eu posso fazer o login com o Facebook ou o Instagram para participar da promoção. E aqui a primeira etapa para mim participar é visitar o Darlan Evandro no Facebook. E eu tenho mais duas formas de participar, só que elas estão bloqueadas. Por quê? Porque eu não fiz a primeira etapa. Então, você pode ir lá e editar da forma que você quiser, lá na ferramenta. Eu vou clicar aqui, mais um, e vou visitar aqui o Darlan no Facebook. Então, essa aqui é a página, visitei. Vou voltar aqui na ferramenta. Para confirmar a minha participação, eu preciso colocar o nome e o e-mail. Essa tela aqui que você está vendo é a tela que a pessoa que for participar vai visualizar. Então, ela vai ver exatamente essa tela. Aqui ela vai poder escolher se ela quer ser notificada em novas promoções, novas competições. Então, ela vai poder selecionar aqui ou não. Aí ela vai clicar em Save. Está atualizando aqui, está vendo? Pronto. Ela já completou o primeiro requisito para participar da promoção. E abriu aqui as outras opções. Visite a página do sorteio para participar. Se clicar aqui, vai ter o botão Acessar Agora. Clicou? Ela vai abrir a página que a gente estipulou lá na ferramenta. Voltando aqui, a pessoa que estiver participando vai clicar em Continue. E daí já vai para a terceira opção. Estou participando do sorteio de um livro. Confira. Só que aqui eu coloquei errado, na verdade, o texto. Estou participando do sorteio de um livro. Confira. Eu devia ter colocado aqui no texto Compartilhe com seus amigos para participar. Caso você erre, você pode vir aqui editar a sua promoção também. Vou voltar aqui. Então, eu tenho aqui Competitions. Vou clicar em Competitions. Já apareceu aqui. Tem uma impressão, duas ações e um usuário. Termina em um dia. Eu vou clicar nessa minha competição. E tem o botão aqui Edit. Eu vou editar ela. Para editar esse texto, estou participando do sorteio de um livro. Vou vir aqui em How to Enter, que é a forma de entrar. A gente vai ter Facebook, visitar a página do sorteio. Estou participando do sorteio. Vou clicar aqui. Vou mudar esse título. Vou colocar Compartilhe com seus amigos para aumentar suas chances. E vou clicar aqui em Save. Pronto. Já mudou aqui. Compartilhe com seus amigos para aumentar suas chances. Vou voltar aqui, vou dar um Atualizar. Compartilhe com seus amigos para aumentar suas chances. Se eu clicar aqui, exemplo, no Google Plus, ele vai abrir automaticamente aqui uma janela do Google Plus. Com o link aqui da minha promoção. Então, eu vou digitar aqui. Posso digitar aqui alguma coisa para publicar no meu perfil do Google Plus. Assim que eu clicar em Postar, ele vai vir aqui, vai atualizar essa opção e eu já vou ter três entradas na promoção. Beleza? Então, funciona basicamente assim. Esse aqui é o link que você vai estar divulgando nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu site, enfim. Voltando aqui na promoção, você clicando aqui em Install, vou clicar aqui, depois selecionando essa opção aqui, Edit Install Options, a gente tem a opção aqui, Facebook Tab. Para a gente adicionar dentro da página do Facebook uma aba com essa promoção, tipo a do Sortei.me. Então, é uma funcionalidade bem parecida. Então, basicamente é assim que funciona, tá? Aí, conforme as pessoas forem se cadastrando, vai aparecer aqui em Users. Aqui apareceu o Darlan, aí trouxe aqui o meu e-mail. Aqui em Entries, ele deveria mostrar quantas entradas que esse usuário conseguiu. Realizou uma ação, que provavelmente é clicar lá nas opções, só que não tem nenhuma Entry. Por quê? Não tem nenhuma entrada na promoção. Eu vou vir aqui nas competições para te mostrar o porquê. Vou clicar aqui na minha promoção e vou vir aqui, Entries, Actions. Aqui está marcando duas, certo? Então, nós temos duas entradas, que foi visite a página do Sorteio para participar e visite Darlan Evander no Facebook. Está certo isso aqui. A pessoa, no caso eu, eu fiz esses dois passos. Só que a ferramenta leu como um inválido. Por quê? Porque ele fala, ó, esse teste foi criado pelo Admin. No caso, eu. Então, a própria ferramenta detectou que foi eu mesmo que fiz essa entrada. Então, ele não contabilizou como um usuário participante. Isso é bem interessante aqui para não ter muito bicão aí no seu sorteio. A pessoa que vai lá e cria e-mails falsos é capaz da ferramenta conseguir reconhecer algumas coisas. Beleza? É basicamente isso que você vai fazer para criar a sua promoção, o seu sorteio aí no Facebook. Agora, eu vou te mostrar o procedimento que você tem que fazer para sortear alguém. Então, qual o procedimento que você tem que fazer aqui dentro da ferramenta para sortear uma pessoa que se cadastrou na sua promoção. Bom, pessoal. Estou de volta aqui na ferramenta. Eu esperei um pouquinho para gravar essa parte final do vídeo, porque eu esperei um pouquinho até a data da promoção encerrar. Então, o que vai acontecer? Quando você voltar aqui no seu painel da competição, você não vai ter mais nenhuma campanha ativa e vai ter uma finalizada, uma campanha finalizada. Então, você vai clicar aqui em Finish e vai ter aqui a sua promoção. Aqui vai ter alguns dados da sua campanha, né? Eu fiz alguns testes, eu cadastrei alguns e-mails, alguns nomes, só de teste para mostrar para você como funciona. Então, foram oito impressões, doze ações e sete usuários no total que participaram, que viram a minha promoção. Então, se eu clicar aqui na promoção, eu vou ter as informações aqui que foram doze entradas, a promoção já se encerrou. E aqui nessa segunda opção aqui, entradas, ações, quando a gente clica, a gente consegue visualizar as informações da campanha. Aqui, como a gente está usando o plano gratuito, a gente não tem a opção de ver aqui o nome e e-mail da pessoa que participou. A gente só consegue ver quando a pessoa é sorteada, daí a gente consegue ver nome e e-mail. Se você pegar e fizer o upgrade para o plano, que é o plano pago, você vai conseguir ver o nome e e-mail de todas as pessoas. Então, aqui a gente tem os usuários, quais ações que eles realizaram, né? Por exemplo, esse primeiro visitou a página no Facebook e de cada um vai ser exibido qual foi a ação que realizou. Aqui tem outras informações como o local, o horário, enfim. Algumas opções aqui estão marcadas como inválida, que é um cadastro inválido. Por quê? Vou colocar o mouse aqui em cima dessa exclamação e vou clicar para ver o que quer. Ele fala que mais de três entradas foram através de um mesmo IP sem login social. Ou seja, se uma pessoa cadastra lá a família dela inteira, a ferramenta vai visualizar que o IP dela é igual. Então, ela vai marcar como inválida. O que você pode fazer? Pode deixar inválido ou vir aqui e marcar como válido. Então, você tem essa opção. Por exemplo, vamos imaginar aqui que você pegou o plano pago. Então, você pode visualizar o nome e o e-mail da pessoa e ver quais ações que ela realizou. Ela visitou a página, visitou a página de sorteio. Então, os requisitos meus para que uma pessoa participasse da promoção é que ela visitasse a página no Facebook e visitasse o meu site. Ela fez isso? Fez. Ah, então beleza. Então, vou marcar como válido. No plano gratuito fica um pouco vago, né? Porque você não tem a opção de ver o nome e o e-mail da pessoa. Mas, para você começar aí, para fazer uma promoção, sorteio, teste na sua página, essa aqui é uma excelente ferramenta. Eu posso vir aqui e selecionar todas as entradas e marcar todos como válidos. Então, eu já tenho aqui todas as entradas validadas. Para você fazer o sorteio, o que você precisa fazer? Vim aqui em winners, que são os vencedores. Aqui, o que a ferramenta está falando? Que vai ser uma pessoa que vai ganhar, que foi o que a gente definiu lá na etapa anterior. Aqui, para você, esse botão, é para você sortear. Clicou aqui, ele vai trazer um premiado. E aqui ele fala que ainda há dois cadastros inválidos. O que a gente vai fazer? Deletar os inválidos ou vai revisar os inválidos? Se eu clicar aqui em revisar inválido, ele vai voltar nesse menu. E se eu clicar em deletar, ele vai deletar os que estão inválidos. Mas eu posso clicar direto aqui no botão para sortear. Clicando aqui em draw winners, quantas pessoas vão ser sorteadas? Uma, duas? Então, você pode escolher aqui de novo. Esse hello repeat winners aqui, por exemplo, se você coloca aqui duas pessoas. Se você deixa ativado isso aqui, isso quer dizer que a pessoa pode ter a chance de ganhar duas vezes. Vamos supor que você tem 10 participantes e tem 5 prêmios. Se você deixar ativado isso daqui, uma pessoa pode ganhar duas, três vezes. Então, talvez não seja interessante deixar ativado isso daqui. Eu vou deixar aqui um vencedor e vou clicar aqui em draw. E aqui ele trouxe o meu vencedor. O nome aqui do vencedor, o e-mail, é tudo fictício. Eu que cadastrei lá durante a promoção, durante o tempo da promoção. Então, foi o Fábio da Cruz, o e-mail dele aqui, esse também é um e-mail inválido. Qual foi a ação que ele foi sorteado? Pode ser que ele tenha feito outras ações, né? Mas ele visitou aqui a página da Arlan Evander no Facebook. Aqui mostra qual que é a localização através do IP e quando foi feito o cadastro dele. Feito isso, você pode dar um print, gravar essa parte que você está fazendo o sorteio. E daí você vai entrar em contato com essa pessoa através do e-mail. E aí você vai mandar um e-mail pedindo os dados, não sei, dependendo do prêmio, você vai ter que enviar para a pessoa ou vai dar um desconto na sua loja, né? Talvez entrar em contato, pedir o telefone dessa pessoa, enfim. Então, é basicamente assim que funciona a ferramenta. Lembrando que essa aqui é apenas uma opção, é uma sugestão que eu estou trazendo aqui para você. Então, é importante que você teste a ferramenta antes, cria aí um sorteio fictício, algo que não vá para o ar, para você testar a ferramenta, se familiarizar. Você também não pode pegar a ferramenta sem conhecer ela direito, sem saber todas as funcionalidades dela e querer fazer um sorteio aí de um prêmio de dois, cinco mil reais aí. Então, toma bastante cuidado. Fica aqui o meu recado, que essa é só uma sugestão de ferramenta. Então, eu sugiro que você se cadastre na ferramenta, faça testes, peça aí para alguns amigos se cadastrarem, para depois você realmente colocar a sua promoção no ar, beleza? Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like, deixe um comentário aqui no vídeo também, com sua sugestão, com a sua opinião. E eu vou ficando por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.